Fala pessoal, bem-vindos ao nosso canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem com vocês? É, mais um dia, hein? Bom, o nosso tema agora é, esse afastamento foi definitivo ou tem volta? Vamos ver pessoal, se esse afastamento foi definitivo ou ainda tem volta? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir. Se esse afastamento foi definitivo ou tem volta, pessoal. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Vocês estão gostando bastante, isso é gratificante, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que fazem do nosso canal esse grande sucesso, que já é sucesso. Honestamente aí, gratidão a todos vocês. Nosso canal é um sucesso. Graças a vocês aí, ó. Enigmáticas? É, gostaram? Quero saber no comentário quem é Enigmática aí. Quem é o pessoal da Enigma do Oriente? Vou fazer o fã clube Enigma do Oriente, tá pessoal? Vou fazer o clube, vou fazer também um grupo de WhatsApp. Quem quiser participar do grupo do WhatsApp, manda mensagem pelo WhatsApp que aparece no vídeo, tá? Para ser adicionado o seu número. Vantagem do grupo do WhatsApp, desconto em consultas, tá? E também vídeos exclusivos. É, gostaram, né pessoal? Faltou um. Esse é o canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor Silva. Que a felicidade esteja no coração de todos vocês. Que vocês possam ter bênçãos na vida de vocês. Que você possa acreditar em você. Cada dia que passa, que você possa ter mais amor próprio. E que os guias tragam tudo de bom que você mereceu na sua vida. Ninguém, ninguém pode e nem vai conseguir fazer você desviar dos seus sonhos, tá pessoal? Essa é a mensagem de hoje pra você aqui do canal. No canal Enigma do Oriente, tá bom? Acredite nos seus objetivos, acredite nos seus sonhos. E o resto, deixa na mão de Deus dos guias. Que eles cuidam de você, ok? Bom, vamos voltar pro tema. Esse afastamento foi definitivo ou vai ter volta? Opção número 1, a vela da cor amarela. Velinha da cor amarela. Fica aí velinha. Velinha da cor amarela. Opção 2, a velinha da cor vermelha. Opção 3, a velinha da cor preta. A velinha da cor preta. E opção 4, a vela da cor azul, tá pessoal? Esse tema é exclusivamente pra vocês do canal Enigma do Oriente. Opção amarela e opção vermelha é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa. E a opção preta e a opção azul, opção 3, opção 4, são pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É uma amizade nova, alguém que estava chegando e se afastou. Ou uma amizade antiga que se afastou. Opção amarela e vermelha é pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa, ok? Dê uma pausa no vídeo se você não conseguiu fazer a sua escolha. Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso. Opção 1, a velinha da cor amarela. Se essa pessoa, se esse afastamento foi definitivo ou ainda tem volta. Mentaliza a sua situação, por favor. O canal Enigma do Oriente é o canal da coruja. É o canal que mais cresce. Será que esse afastamento foi definitivo ou tem volta? Então, mentaliza a sua situação, por favor. E vamos descobrir aqui, ó. Lembrando, deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa família Enigma do Oriente. Quem quiser entrar no grupo, deixa, manda o WhatsApp com o seu número, tá? Bom, aqui a opção da velinha da cor amarela, opção número 1, se esse afastamento foi definitivo ou tem volta. Pessoal, aqui essa pessoa referente a você é uma pessoa que é muito indecisa, tá? É uma pessoa muito parada e falta muita clareza pra essa pessoa. Essa pessoa se encontra em sacrifício, tá? O que eu posso falar pra você? Essa pessoa, ela precisa esquecer o passado dela pra ela poder se libertar, pra poder fluir as coisas. Esse afastamento aconteceu porque essa pessoa é muito indecisa. Essa pessoa não sabe o que faz. É uma pessoa que se perde, muitas vezes, nas próprias palavras, entendeu? Uma pessoa indecisa. Isso traz obstáculos, tá? Essa pessoa, ela está buscando o equilíbrio, tá? Ela se afastou de você pra buscar o equilíbrio, pra ela poder ficar no racional, pra ela saber o que ela vai fazer da vida dela. Porque hoje essa pessoa não sabe. Por isso que ela se encontra mais fria, por isso que ela está querendo um sentido novo na vida dela. E a verdade está vindo à luz. Essa pessoa está começando a entender que ela tem que mudar o jeito dela de ser, tá? Esse afastamento fez essa pessoa abrir os olhos, tá, pessoal? Agora, ela vai se comunicar com você? Sim, eu vejo que vai se comunicar com você. Vai mandar algum tipo de mensagem. Nessa mensagem, ela vai dizer que vai trabalhar duro, vai se dedicar pra tentar superar esses obstáculos, para que ela possa tentar melhorar. Ela vai tentar te surpreender. Agora, presta bem atenção. Não é a falta de vontade dessa pessoa, é o jeito dela de ser. Eu posso falar aqui, pelo que eu estou vendo nas cartas, que esse afastamento vai ser definitivo. Sim, por quê? Porque você não vai ficar parada ou parada esperando essa pessoa. Tem muitos bloqueios. Existe uma terceira pessoa atrapalhando vocês. Aqui, existe magia, existe feitiço. E veio o término também, através desse feitiço, dessa magia. Com isso, entrou tudo em sacrifício. Pelas cartas que saíram hoje aqui na mesa, esse afastamento se apresenta como definitivo, sim. Lembrando que essa energia pode mudar? Pode mudar. Mas hoje, pra quem escolheu a vela da cor amarela, informa que esse afastamento é definitivo e que não tem volta. Porque essa pessoa está totalmente parada. É uma pessoa que está estagnada. Não anda nem pra frente, nem pra trás. Ela precisa buscar o equilíbrio. Ela está tentando fazer isso pra ter mais clareza. Quando ela fizer, ela vai te mandar uma mensagem. Mas aí tem que saber se você vai querer. Vim atrás de você, ela vem. Se você vai aceitar, aí eu já não posso te dizer. Porque o jogo aqui é pra essa pessoa, entendeu? Você entendeu? Pegou a mensagem? A mensagem é que te procurar ela vai, tá? Na intenção de voltar. Não sei se você vai estar livre para essa pessoa, tá bom? Então, respondendo a sua pergunta, esse afastamento foi definitivo? Aqui sim. Embora essa pessoa vai te procurar, mas não sabemos se você vai querer, tá bom? Se você achar que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazendo e desfazemos qualquer tipo de magia, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, a resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e deixe a sua mensagem. Se você quer entrar no nosso grupo, vantagem do grupo, consulta as mais baratas e... E vídeos exclusivos. Opção 2, pessoal. Opção 2, a vela da cor vermelha. Vamos ver se essa pessoa... Vamos ver... Deixa eu voltar aqui. Primeiro essa aqui. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo ou se tem volta. Mentaliza a pessoinha aí e traz a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce. Eu sou o Igor Silva e vocês são os melhores inscritos do YouTube. Então, pessoal, pra você que escolheu aqui a opção número 2, você já teve alguma coisa com essa pessoa, né? Essa pessoa, esse afastamento, foi definitivo? Pessoal, não foi. Essa pessoa é uma pessoa que tem uma amizade por você, já existe um carinho, já existe amor e essa pessoa vai criar uma renovação da vida dela com você, tá? Essa pessoa, ela tá buscando o equilíbrio. O relacionamento de vocês provavelmente é kármico, por isso que vocês não conseguem realmente se desapegar. Eu vejo aqui que vai vir uma estabilidade pra vocês, uma nova chance no amor de vocês. E aqui, alguém vai fazer um convite pra ter um relacionamento mais sério entre você e ela. Aqui, na verdade, representa uma reconciliação muito forte e uma grande virada. Quem tá separado aqui vai ter uma grande virada, você vai ficar com essa pessoa novamente. Por quê? Porque essa pessoa está sofrendo sem você. Esse final, essa finalização aí fez muito mal a essa pessoa. E aí sim, fez mal a você e a ela, né? Essa pessoa pensa em você demais, ela tá realmente no racional, buscando o equilíbrio pra poder tomar a atitude que precisa ser tomada para que possa acabar com esse afastamento. Ela retorna aí, com certeza. Retorna com amor, com lealdade, com amizade. Retorna querendo reparar os erros. Muito desejo por você que essa pessoa tem. Você representa pra essa pessoa o final feliz do amor. Você representa a pessoinha que ela se sente feliz. Você representa a plenitude, alegria, triunfo. Essa pessoa te ama, gente. vai se declarar pra você, sim. É impossível que seja pra todo mundo, mas a maioria das pessoas vai ter uma declaração. Essa pessoa já está estudando uma forma de chegar até você, não perdeu a esperança. Vai superar os obstáculos pra poder estar aonde? Do seu lado. Por quê? Porque existe amor, sim, aqui. Esse afastamento não foi definitivo. Essa pessoa retorna pra sua vida, sim. e retorna sabendo o que ela quer, tá? Mas, como eu sempre falo, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, em especialidade na área amorosa. Promoção por tempo limitado, aonde eu, Igor Silva, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar horário, tá bom? E temos também a consulta completa, 30 minutos, aonde você pergunta o que você quiser via videochamada. Se quiser participar do grupo Enigma do Orientes, chama no WhatsApp, dê o seu número, várias vantagens, que vocês vão gostar. Obrigado pelos seus comentários, por deixar o like, por ativar o sininho e se inscrever no canal. Opção 3, a vela da cor preta. Para quem nunca teve nada com essa pessoa, é uma amizade, aonde houve o afastamento e você quer saber se essa pessoa volta, se vai ter retorno dessa pessoinha aí. Mentalize a pessoa que você pensou. Gente, aqui vai ter volta. Alguém novo que você está conhecendo, né, pessoal? Olha, duas cartas maravilhosas. Pessoal, presta atenção. Essa pessoa aqui é uma pessoa que ela está buscando o equilíbrio, tá, gente? Ela tem medo de te perder, ela está no mental, ela está com uma nova ideia, o coração e a mente não estão de acordo. Ou seja, essa pessoa, o coração dela que é uma coisa, a mente que é outra. Ela se afastou de você porque ela já estava tendo um sentimento. Entendeu? Por isso que houve esse afastamento. mas essa pessoa aqui ela manda te dizer o seguinte, presta atenção. Ela pede para você ter paciência, que ela vai se equilibrar sim. Esse afastamento não foi definitivo. Por quê? Porque a flecha do cupido pegou essa pessoa. Essa pessoa tem sentimento por você, tem desejo, ela provavelmente vai te mandar uma mensagem de longa distância, não está próximo a você no momento, ou vocês estão sem se falar, mas ela vai se movimentar com rapidez, com confiança para poder realmente se reaproximar de você. Porque tem muita saudade aqui, gente. Você é uma pessoa especial para essa pessoa. Existe saudade, essa pessoa vai querer um recomeço nos seus caminhos, uma renovação. Essa pessoa, você tem uma conexão muito forte e essa pessoa já tem até ciúmes de você, tá? E esse corte, esse rompimento nessa amizade aí, realmente foi porque essa pessoa começou a te desejar e isso realmente mexeu com a mente dela. Mas logo vai vir uma estabilidade, ela volta para finalizar aí, tá? Esse término, esse afastamento. Aqui, gente, essa pessoa é uma pessoa que vai vir, vai trazer uma grande mudança aí no caminho de vocês aí. Você não sai da mente dela. Aqui tem total possibilidade de vocês terem um relacionamento com essa pessoa aí. que você nunca teve. Não foi definitivo esse afastamento e essa pessoa retorna sim para a sua vida, tá bom, pessoal? Mais uma do canal Enigma do Oriente. Você já sabe. Fazemos, fazemos qualquer trabalho, especialidade na área amorosa. Temos uma promoção por tempo limitado, onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar horário, tá, pessoal? Temos a promoção via videochamada também, 30 minutos, aonde você faz uma videochamada e você pergunta tudo o que você quer. Obrigado pelos comentários aí. Eu leio todos os comentários. Deixe o seu nome, se inscreva no canal, tá? Fale o país, o estado, a cidade que você está falando para a gente poder interagir cada vez mais. Quero mandar alô para o pessoal lá da Alemanha, pessoal de Portugal, pessoal da Indonésia, olha, até o pessoal da Indonésia está vendo o vídeo. Gratidão. Pessoal de Cabo Frio, Búzio, São Paulo, interior de São Paulo, Minas, Bahia, Florianópolis, todo mundo. Os enigmáticos estão espalhados no mundo, tá? Pessoal que está seguindo a coruja. Olha, a vela da cor azul, opção 4, para quem nunca teve nada com essa pessoa. Vamos ver se esse afastamento foi definitivo ou se essa pessoa vai voltar para a sua vida ainda, pessoal. Mentaliza essa pessoa, por favor. Canal Enigma do Oriente, é o canal da coruja. Então, meus amigos, minhas amigas, vocês que escolheram a opção 4 e nunca tiveram nada com essa pessoa se esse afastamento foi definitivo. não foi definitivo. Essa pessoa é uma pessoa que ela vai se comunicar com você, ela vai se movimentar, ela gosta de provocar ciúmes em você, gosta de saber como você está. A pessoa está no mental, mas essa pessoa está te vigiando e vai te procurar. Logo, logo, vai chegar uma mensagem dessa pessoa. É só você ter paciência, tá bom? Evite brigar com essa pessoa, essa pessoa vai te procurar assim, não demora. Por quê? Porque esse afastamento está deixando ela com medo e com dúvidas e ela está com medo de perder você para alguém. E eu vejo essa pessoa com uma energia de arrependimento, tá, pessoal? Ela está arrependida, está triste. Por quê? Porque a ficha dela caiu. Embora ela esteja muito no racional, ela vai te mandar uma notícia, uma mensagem dizendo para você que foi fofoca que atrapalhou o caminho de vocês. Foi fofoca, foi terceira as pessoas que falaram alguma coisa aí que deu essa discordância total. E ela vai te falar que ela está passando um momento difícil longe de você. E ela quer alegria, quer leveza, ela quer que as coisas sejam diferentes e ela vai querer se harmonizar com você para ter prazer, paz, para vocês se divertirem novamente porque aqui existe amor, tá, gente? De novo, a carta da leveza, a carta das crianças falando que essa pessoa vai voltar com mais alegria. Não foi definitivo. Essa pessoa vai vir de uma forma diferente para tirar esse obstáculo. Ela está no racional, ela vai querer conversar com você, botar as ideias, botar tudo em prato limpo, botar as ideias para fora, conversar com você de uma forma melhor porque existe, assim, sentimentos. Essa pessoa aqui é uma pessoa que estava gostando de te conhecer, tá? É uma pessoa que pode ser sua amiga antiga, mas está começando a ter um sentimento diferente. Ela se afastou de você, gostando já de você e por vocês terem uma amizade tão grande, ela não queria confundir as coisas. Mas agora é tarde, essa amizade realmente pode virar um relacionamento. E para quem não é um amigo antigo, está conhecendo essa pessoa, você está se demonstrando uma pessoa muito especial, você está conseguindo ajudá-la a sair dessa dificuldade que ela está passando, já está enraizado esse amor, é só você ir com leveza com essa pessoa que você vai conseguir tocar cada vez mais o coraçãozinho desse ser humano. Essa pessoa é uma pessoa boa, honesta e verdadeira, se você achou que não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular, whatsapp 2199 703 7548 fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa. Tem um grupo de whatsapp pessoal do canal Enigma do Oriente com várias vantagens. Se você quer virar membro do grupo, deixe no whatsapp uma mensagem e mande o seu número para você ser adicionada, tá bom? Lá nós podemos interagir melhor, tem promoções lá exclusivas para quem for do grupo e quem estiver seguindo o canal. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, eterna gratidão a todos vocês, obrigado.